Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua tarde, o cair da tarde. Agora são 18 horas, este é o momento da oração da quebra da maldição. Eu vou ler o Salmos 91 e você vai ler junto comigo, em voz alta. E Deus há de quebrar toda a maldição, você vai ver isso acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, tá? Compartilhe, mas compartilhe com força. Vamos pisar na cabeça do inimigo, amado. Sabe por quê? Estamos de jejum, o jejum da jornada feliz, subindo o monte 40 dias, orando às 3 da manhã e meia-noite com as fotos dentro da fronha. A batalha espiritual está pesada e o inimigo se levanta para tentar parar. Por isso você tem que compartilhar com força e não esquece. Leia Provérbios hoje, capítulo 3. Isso vai edificar a sua vida e o seu jejum em nome de Jesus, tá bom? Amém? Se inscreva nesse canal, ative as notificações para receber as orações diárias. Toca no sininho, depois na palavra todas e você estará inscrito em nome de Jesus, tá? Posso entregar uma palavra de Deus para você? Então olha só, Lucas 22, 35. Só um versículo. Jesus fala do poder da obediência. E o Deus que foi contigo no passado é o mesmo Deus que está contigo agora. Ele diz assim, ó. A seguir, Jesus lhe perguntou. Versículo 35 do capítulo 22. Quando vos mandei sem bolsa, lá atrás, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Disseram eles, nada. Ou seja, se Deus foi contigo lá atrás no passado, lá ele te curou, você deve ter testemunhos. Ah, tem. Você não tem nenhum testemunho contra Deus, mas você tem vários testemunhos a favor de Deus. Porque Deus já te livrou, já te curou, já te abençoou, já te guardou. Ele te deu fôlego de vida, força para trabalhar. Ou seja, por que você está pensando que dessa vez não vai dar certo? Se o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de agora. Se lá atrás não faltou nada, agora também não vai faltar. Deus é contigo. Deus é contigo, amado. Ele está cuidando de tudo, crê nisso. Fique em paz. Você não levou nem alforje, nem bolsa, nem sandália. E quando chegou lá tinha tudo te esperando. No passado, Deus cuidou. Certamente ele vai cuidar agora. Confia nisso. Amém? Leia comigo, por favor, o Salmos 91 com força, com fé. Enquanto isso, Satanás vai sendo derrotado enquanto a gente lê esses Salmos. Leia comigo. O que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mínsia pegou com o amor. Eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, quebra toda maldição, Senhor. Maldição chamada macumba, bruxaria, magia negra, feitiço, encanto. Quebra a maldição hereditária, proferida, falada. Tudo aquilo que está sendo desejado de ruim para a vida do teu servo, a tua serva. Protege, meu Deus. Cancela essa maldição. Quando bebermos desta água, meu Deus, teu nome será glorificado. E toda maldição será quebrada agora. E tudo o que ela fizer com esta água vai dar certo e vai ser abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor nunca deixou faltar nada. E não será agora que faltará. Em nome de Jesus. Fala amém. Viva a sua água. Glória a Deus. Tudo o que você fizer com esta água vai ser abençoado. Então faça. Age que Deus é contigo, tá? Estamos vivendo o jejum da jornada feliz, subindo o monte. Aliás, tudo o que eu recebi no monte hoje, eu vou entregar às 21 horas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vai receber o que eu recebi no monte. E Deus vai mudar a sua história. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se precisar é só chamar. Não desista. Estamos aqui se precisar. Tchau, amados.